E vamos lá. Bom, vou falar sobre como mapear câmeras de vigilância pública. Mais ou menos sumário do que eu vou falar, quem que eu sou, a diferença de vigilância pública, minha inspiração de onde veio, a região que eu fiz esse mapeamento, como eu coletei os dados, onde eu disponibilizei, OpenStreetMap e algumas alternativas, por que eu escolhi o OpenStreetMap, SurveillanceUnderSurveillance e como eu vou mapear as câmeras. Bom, eu faço parte de alguns grupos, como o ABC Makerspace, que é um grupo de makers da região do ABC, o Wikilab, que é um projeto aberto, que eu vou mostrar no próximo slide, o DomonHackerspace, que é a junção de todos os hackerspaces do Brasil, e sou formado na FAPEC São Caetano do Sul em segurança da informação. O Wikilab, esse aqui é o projeto do Wikilab. Quando a gente fez a vaquia virtual, tem o que era a ideia dele, e nós mesmos construímos o Wikilab. Ele está localizado na Universidade Federal do ABC, no campus de São Bernardo. Eu convido quem puder ir lá visitar a gente. Hoje ele é assim, essa casinha aqui. Bom, Vigilância Pública e Vigilância Privada. É meio simples de entender qual é a diferença deles. A Vigilância Pública em todo local público que todo mundo tem acesso, Vigilância Privada seria nas empresas, na sua casa, qualquer local fechado. Aqui eu apresento dois exemplos que tinham em 2014. Foi até matéria do Jornal Nacional, para quem ainda assiste essas coisas antigas. Esse site, em Secam, é um site aberto, público, Ele mostrava todas as câmeras privadas que usam como usuário e senha padrão. Então, na época, tinham 73 mil câmeras de segurança, só no Brasil, usando senha padrão. Tudo por esse site você conseguia ver. Hoje, essa semana passada, eu acessei o site para ver. Agora está só em algumas centenas. Mas, se alguém gostar de dar um adivoyer, ainda tem algumas câmeras do Brasil por lá. Vigilância Pública, que é o foco do que eu vou falar hoje. Aqui, no caso, é um centro de operação integrada. Esse aqui é o de Santo André. Eu tive acesso a ele, tirei algumas fotinhos lá. E, normalmente, um centro de operação integrada, ele reúne vários grupos. A polícia civil, a polícia militar, bombeiros, defesa civil, transporte público. E, acho que é isso. No caso de Santo André. Para quê? Para quando acontece alguma calamidade, alguma coisa, eles conseguem ver pelas câmeras. E, aí, dali, eles tomam a decisão mais rapidamente e fica mais fácil de poder dar uma resposta. Isso aqui eram os COIs que tinham em São Paulo no ano de 2020. Então, aqui eu fiz um mapeamento, mais ou menos, das cidades que tinham os COIs. Quando eles foram inaugurados. Quantas câmeras tinham quando inaugurou. Quantas câmeras tinham em 2020. População, área da cidade. E, por coincidência, a maioria dos que eu tive informação usam o VMS da Digiforte. O VMS é o software que você controla as câmeras públicas. Minha inspiração veio desse projeto do City Cameras que eu vi aqui na cidade de São Paulo. Eu vi ele na Expostec, o ano eu não vou me recordar, mas acho que foi 2017, 2018. Então, aí eu falei, ah, quero ver um negócio desse lá na minha região. Sou do ABST, né? Hoje, o City Cameras está em processo de licitação. Então, o site está todo offline, está com essa mensagem aqui que está falando que está com licitação. Qual é a licitação para modernizar a plataforma. No caso, em Santo André. Em 2019, quando eu fui procurar essas coisas, tinha o site da Semasa que disponibilizava monitoramento de rios e córregos. E na época tinha só 16, 2, 4, 6, 8, só 16 câmeras tinha na época com acesso público. Hoje, já são 43. Esse site aqui é fácil você acessar por lá. Todos os links, esse QR Code aqui, vai para o meu blog. Todos os links eu deixo lá no post. Eu devo fazer até a segunda, esse do Mind the Sec. Mas, caso você seja um pouquinho aprestado, procura lá na época de maio. Isso aqui é mais ou menos o que eu apresentei também na CryptoRave. Então, em maio, já tem todos os links desses sites que estão aqui. Ali estava só como dados. Aí, depois, eu fui procurando as informações mais úteis do que eu poderia encontrar no site. Aí, eu consegui identificar o ID da câmera, olhando na URL do navegador. E o tipo da câmera, se ela é PTZ, que é PAN2X1, aquela câmera que se movimenta, ou se ela é uma câmera fixa. Então, aí eu fui pegando câmera a câmera dessas 43, para ver qual era qual, e ter uma ideia do mapeamento. Vocês vão entender por que, no Surveillance Standard Surveillance, vocês conseguem ver a diferença desse tipo de câmera só de bater o olho no mapa. Algumas dão alguns erros, como câmera fora de acesso, câmera quebrada, out of order, e câmera quando você não tem a permissão. Normalmente, são câmeras que apontam para locais privados. Tipo, um exemplo, na porta de algum estabelecimento comercial. Pela lei, você não pode disponibilizar isso. Então, aí eles teriam que borrar a câmera naquela área. Então, aí eles deixam só para quando você coloca a senha, para poder acessar essas câmeras. Aqui é um exemplo de uma câmera na Avenida do Estado, próximo do campus da Federal do ABC de Santo André, ou da Copa Perse. Alguém conhecia ali aquela região? Aqui é a URL da câmera, eu dei uma borradinha, só para não ficar tão evidente. E o ID da câmera? No caso, o ID197. No final, vocês vão ver essa câmera. Tem um vídeo aqui. Vocês vão ver a câmera em funcionamento. Ela é daquele Pan-Chute Zoom. E o zoom dela é bem... É bem grande. Aqui são alguns erros que eu encontrei enquanto estava verificando as câmeras, que nem eu tinha falado antes. Aqui é quando não tem nada no link. Objeto não encontrado. Câmera fora de ordem. Quando a câmera está com problema. E quando você não tem acesso ao objeto desejado. Aí é só com o seio. Algumas opções que eu encontrei para fazer o mapeamento. Aliás, esse aqui tem relação com a keynote de ontem. É da Electronic Frontier Foundation, ou Atlas of Survival. Só que, infelizmente, no Brasil, fica difícil da gente colocar como está nos Estados Unidos. Não tem tanta opção para a gente colocar aqui no Brasil. Aliás, não tem nada fora dos Estados Unidos nesse mapa. Eles focaram só lá. Uma outra opção seria o câmera. Só que o câmera é muito estático. Você não vê diferença nenhuma de um ícone para o outro. Não tem como diferenciar que tipo de câmera. Então, também, spacei o câmera. Uma outra alternativa. O overpass. Só que você precisa saber um pouco de programação. Ele dá algumas etiquetas com algumas informações em cima das câmeras. Mas, ainda assim, esteticamente, não gostei muito dele. Map Complete. Ele até muda alguma coisa quando a câmera é DOM, ou quando é Puntil PTZ, né? Puntil Tzoom. Dá até para você diferenciar de uma para a outra. Mas, você não tem nenhuma informação na câmera. De qual tipo de câmera que é. Muda só o ícone e, ainda assim, não está satisfez. Aí, tem o OpenStreetMap. Que é uma versão alternativa ao Google Maps. E ele é aberto. Tem dados abertos. Mapeamento é colaborativo. É intuitivo e fácil. Que, até eu conseguir, qualquer um consegue. É o OpenStreetMap. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele. O Igor Eliezer. É o cara que me ajudou bastante para fazer esse mapeamento. Ele fez uma palestra no ano passado na Campus Party. Lá naquele grupo do qual eu faço parte. No Dumont Hackerspace. Então, eu recomendaria a vocês a ver essa palestra. Caso tenham curiosidade de aprender um pouco mais sobre o OpenStreetMap. Aí, eu cheguei no SurveillanceUnderSurveillance. Aqui, não sei se vocês vão conseguir ver pela definição. Mas, por exemplo, aqui tem o ícone vermelho, o ícone preto e o ícone azul. Esse círculo que está em volta, seria uma estimativa da região que a câmera pega. O campo de visão da câmera. Só que vocês vão ver no vídeo final, que na verdade, o alcance das câmeras é bem maior do que esse que está apresentando. E ele dá um quadro aqui com diversas informações sobre a câmera. Quando você faz com o mouse sobre a câmera, ele te fornece várias informações. Inclusive, o link da câmera. O link da fonte de onde você encontrou essa câmera também. Ah, e por isso eu escolhi o SurveillanceUnderSurveillance. Entre aquelas opções que eu mostrei antes. Aquelas outras alternativas. Os tipos de câmera. Acho que aqui fica mais fácil para vocês verem. É com fundo vermelho, fundo azul e fundo verde. E também as câmeras nos ícones, elas mudam. Conforme essa aqui é a câmera Punch-out Zoom. Ela que fica mudando a todo momento. Câmera Domo. Tem uma visão normalmente de 360. Ela fica aqui dentro desse simbólico. E as câmeras fixas. Normalmente agora eles estão colocando de 2, 3 até 4 nos postes. Agora, apresentar o vídeo. O primeiro vídeo. De como adicionar a câmera no OpenStreetMap. Só para vocês terem uma ideia de como é rapidinho para fazer. Pode passar para mim? Eu gosto do OpenStreetMap. Você consegue fazer direto no browser. Sem instalar nada. Você só entra com seu login e senha. Entrou no local onde você quer adicionar a câmera. Aqui no caso é na frente de Santo André. Bem na saída da entrada do trem. Quando você vai para o terminal. Então aqui eu vou adicionar uma câmera. Que está do lado do posto da PM. Eu vou localizar ele. É no mesmo esqueminha que quando você navega pelo Google Maps. Lá por cima. Vai colocar a câmera lá. Escolher o tipo da espécie de vigilância. Isso aí eu vou entrar em detalhes um pouquinho para frente. Tipo de câmera. Qual que é. Se é panorâmica. Se é fixa. Se é domo. Aí eu vou preenchendo ali do lado. Conforme. Conforme as informações que eu tenho. O URL da webcam. Quando tem acesso. Aí no caso. Eu coloquei no que tinha a minha lista das câmeras. Isso aí é lá na frente da estação Santo André. Não a noite aí que eu estava fazendo isso. Estava fazendo esse mapeamento. Só que era de madrugada. Então por isso que não tinha ninguém lá na frente da estação. Aí a câmera está lá. Eu posso adicionar mais outras informações que eu quiser. Por exemplo. Até o fabricante da câmera. Aí vocês podem usar o showdown. Alguma coisa assim. Normalmente eu coloco o ID da câmera. Para facilitar e lembrar. Qual que é o URL dela. Para poder acessar. Ali eu posso colocar para uma outra pessoa. Poder corrigir. Caso eu tenha colocado ela em um local errado. E colocar todas as observações que eu preciso. Salvar. Isso aí. Só enviando as alterações para o OpenStreetMaps. Em questão de alguns minutos. Ela já está lá no OpenStreetMaps. E depois de algumas horas. Ela já vai direto para o surveillance under surveillance. Tá bom. Aqui eu vou mostrar rapidamente. Só porque o tempo está um pouquinho curto. Só em mesmo esquema. Eu entro logo no OpenStreetMap. Coloco para editar. Aqui no menu. Edito já direto. Aqui estou mostrando a mesma coisa que estava no vídeo. Só com um pouquinho mais de detalhe. Aí eu vou colocar a câmera aqui no. Aqui estão todos os. Tudo que eu tenho mapeado já. No OpenStreetMap. E aqui eu vou adicionar a câmera. Nesse pontinho aqui. Que é do lado do. Do posto da PM. Eu tenho várias camadas no OpenStreetMaps. Que eu posso usar. Desde a convencional. Que é só os desenhos. Até a próxima do Bing. Que é como se fosse fotos do satélite. Então às vezes fica mais fácil. Você usar esse tipo de. Esse tipo de visualização. São essa camada para poder colocar a câmera no lugar certo. Aqui é um outro exemplo. Do tipo de câmera. Só que aqui no Chrysler. Na Avenida do Estado de Santo André. Aí é uma câmera que está em cima de uma caixa d'água. Daquelas caixas d'água gigantescas lá de. Tem mais de 10 metros lá. Não sei a altura delas. Aqui são os ícones novamente. Que eu vou preencher na espécie de. Espécie de vigilância. Se é outdoor. Se é pública. Se é câmera. Que aí ela vai mudar a cor do ícone. No Survival Sender Survival. Aqui já é aqueles quadros que eu comentei com vocês. A parte que eu mais gosto do Survival Sender Survival. No caso da. A vermelha. É a que eu acesso. Está aberto. Eu tenho o link direto para ela. Para eu poder ver a câmera. E o ID da câmera. Aqui é quando eu não tenho. Não tenho nenhuma informação da câmera. Da câmera. Só a localização dela. E é aqui. Quando eu não deveria ter acesso a câmera. Mas. Ela está aberta. Assim lá. Aí tem o link. Para vocês poderem visualizar. As que estão em aluno. Você não precisa só colocar a câmera. Pode for guarda. Ou leitura automática de placas. Só aqueles. Aqueles que dão a música. Que todo mundo gosta. Aqui onde eu vou colocar o tipo da câmera. Eu vou selecionar se é domo. Se é fixa. Se é panorâmica. Aqui é como a câmera é fixa. Mais de 95% das câmeras. São fixas em postos. Mais vez ou outra. Sem uma câmera. Que é fixa em um prédio. E é câmera pública. Isso aqui eu não faço. Lá de Santo André. Aqui quando eu vou colocar o URL da câmera. Para poder acessar. Nem o tipo da zona de vigilância. No caso eu só uso as públicas. Mas tem vários outros tipos. Que você pode mafiar. Aqui é o URL. Só para lembrar. Que tem o ID dela. A fonte. No OpenStreetMap. É muito. É muito legal. Você colocar de onde você pegou aquela informação. Então aí você pega a fonte. Ou o site. Que você pegou a informação. E você coloca aqui. No adicionar campo. Fonte. Que eu tenho aqui. Como eu tinha comentado. Você pode colocar inclusive. O fabricante. Você tem uma opção. Para adicionar campos. Entre eles. O fabricante. Aí você põe. Normalmente. As que eu mais vi. Foram Bosch. E Celbras. E a da rua. Aqui mais algumas opções extras. De adicionar campo. Você pode dar um nome. Para a câmera. Eu tento colocar sempre. O ID dela. E uma descrição. Para colocar alguma coisa a mais. Agora o vídeo final. Aqui eu vou mostrar para vocês. Algumas câmeras. Acessando pelo surveillance. Ander surveillance. Lá na Avenida do Estado. Cruzamento com André Ramalho. A câmera. O link da fonte. Que é aquele site da prefeitura. Estou abrindo uma nova aba. E o outro. O link da câmera. Esse é o da fonte. Que é o site com o endereço. De todas as câmeras. Aí na outra aba. Vou mostrar a câmera. Ali era a noite. E a mesma coisa aqui. Só que agora. Numa câmera fixa. Também eu vou fazer o mesmo esquema. Vou abrir o link. A página da ponte. E a câmera. Que estava na frente do Roger. Essa nomenclatura. É da prefeitura. Não sou eu que coloco. Igreja Bola de Neve. Essas coisas. É que ela fica na frente. A igreja Bola de Neve. Essa é aquela da foto. Que eu tinha comentado para vocês. Aquela câmera. Então o zoom que ela puxa. É gigantesco. A resolução. Que está no site. Não é tão boa. Devido a quantidade. De câmeras. Que eles disponibilizam lá. E para não usar tanto. Tanta banda. Essa é aquela câmera lá. Próximo da Popa Fair. E da Federal do ABC. Do Campos de Santo André. E se eu acho que ele. Mostra os dois lados da via. O que eu acho que ele. O que ele. De uma ideia. Acaba. Ah, então. Beleza. Obrigado pessoal. Qualquer coisa eu estou por aí. Na Mind this sec. É só me trombar. E perguntar alguma coisa. Obrigadão.